Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão baraco show Ai, que saudade que eu vou Vai ter making off? Making off? Não vai dizer pra que você pode gerar o produto Mas o making off tá garantido E a making off vai ficar interessante Então, gente Primeiro, obrigado Pra vocês estarem aqui A ideia, né Vou brevemente aqui Falar que o Pelissom ficou Super motivado lá com o vídeo Que o pessoal do Daelt fez Só que com música E o pessoal talentoso Lá, né O DaInf tem o pessoal do Red Metal ali Que é joia também, viu? Fiquei só pensando na gente dançando ali E fazendo vídeo nesse tempo Esse é o topo Daí Aí a gente pensou assim Por que não fazer nós Para os nossos alunos Do DaInf, mas talvez com uma ideia diferente Daí Eu tenho recebido uma chuva De e-mails De e-mail, não De vídeo do TikTok Em que as pessoas fazem aquelas edições Em que recebe alguma coisa Faz alguma coisa com ela E depois segue Enfim E aí Também pensamos Numa mensagem Que não fosse Talvez repetitiva Porque todos os mídias Todas as redes sociais Estão dizendo para os alunos Fiquem em casa Vai ficar tudo bem A gente queria uma coisa Que desse Proporcionasse a eles Um momento mais leve Assim Aí A gente assim Por que não? E aí o Pelisson falava muito Assim Que a gente tem que dizer Para eles Que a gente está com saudade A gente assim Como que a gente diz isso De uma maneira Que toque eles de verdade Daí Hoje de manhã A gente discutindo Naquele brainstorming E tal Eu assim Por que a gente não fala Aquilo que é muito real Para a gente Todo mundo tem histórias E histórias E toda vez que a gente Sai para almoçar É uma frase Uma pérola melhor Que a outra Por que não externar isso Nesse momento E tornar isso Divertido De uma maneira divertida Então eu não sei Se vocês viram O vídeo que o Alexandre fez A ideia dele É que Cada pessoa Tenha uma frase Daquelas mirabolagens Que a gente vive Tendo que responder Então devem ter feito O seu tema de casa Tem uma assistente Que você viu Ela quis aparecer Diz Ah Que vinha Todo mundo treinando a carinha Todo mundo treinando a carinha Eu não vou fazer isso aí Estou fora Não tem carinha não Alexandre Depois você me dá Esse vídeo Que eu vou fazer Uma análise Da interação Humano Com o computador Vai ficar Um artigo lindo Marcelo Já estamos em casa Professora Posso adiar A data do trabalho? Presente Ah não Peraí Peraí Faz de novo Faz de novo Presente Não Pera De novo Vai Agora eu aprendi Vai Professora Leísa Presente Professora Ana Cristina Ela está tentando Ligar o microfone Eu acho Ou ela está lidando Com os cachorros Gente Agora eu ouço vocês Mas eu não sei Onde foi parar a reunião Agora a gente está discutindo Agora a gente vê você Mas a gente está te ouvindo Mas eu não sei Eu não sei o que eu faço Aparece o alt-tab Aí que de certo Vai aparecer Já pertei o alt-tab Não tem essa janela Em lugar nenhum Se o satélite Não sabe o que fazer O que vocês esperam de mim Com esse som Como diz Os meus colegas Chama alguém da informática Nossa Leísa está na frente Da UTF E lá tem solarário Que legal Colocamos o fundo Do céu Olha que massa E ali tem dois e um Conseguiram fazer Só colocar duas pessoas Que legal Estão aqui no meio da rua Pleno sol A gente entrou antes E vocês Bem na hora que a gente entrou Vocês saíram Aí a gente ficou durante Uma hora Uma hora brincando Com o Zoom aqui Inventando moda Colocando uma toalha Aqui atrás Para poder ter um fundo De tela azul E conseguir colocar Uma foto Chamada O senhor já chamou Meu nome? Vocês vão me dar o trabalho Para editar esse negócio Aqui Já está tão divertido Do jeito que está Professor Marcelo Micos Cadê o Gaspazinho? Fugiu Calma lá Ah, opa, chegou Sai daí Presente Presente Professor Leandro Presente Qual Leandro? Vai na outra 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 É difícil esse negócio Tá difícil Tá bom, eu sou os atês que entende Eu sou os atês que entende Eu sou o Leandro, ok, desculpa Eu dou aula desde a época que o Etiócris pagava passagem de ônibus Tem que ser em C++ 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 Falhou Não, não O primeiro e o último não vai poder ser assim Não É Tá? Mas aí depois a gente vê Faz de conta que alguém me passou, tá? Professor, está tudo certo Eu só errei o printf Na verdade eu errei a frase É ponto e vírgula, tá? Só faz de novo? Presente Não, esquece de finalizar com o branco Eu só errei o ponto e vírgula A gente não é coordenado suficiente pra isso, Lita A gente tem que finalizar Iniciar e finalizar com o branco Mas a Mura não finalizou Vai de novo Fosse humanas em meia hora tinha resolvido isso aí Meu Deus Vai fazer essa complicação pra socialização Presente Professor Professor, está tudo certo Eu só errei o ponto e vírgula Quase Vai, nota 8, Lita, pra ele Sabe qual que foi o problema? O problema foi o seguinte Quando eu fiz o teste, está invertido Então eu fiz de duas maneiras, tá vendo? Então eu tenho que colocar uma outra folha atrás Mas na meia-noite o Alexandre saiu desse zoom Vamos tudo fazer miçanga Que a gente ganha mais Se a gente tivesse aluno que nem a gente, a gente já tinha desistido Eu tô bom, gente, pela misericórdia Vita Ai, que bom Que alonga aqui, ó Eu olho pra Silvia Enquanto o Pelissão estiver falando comigo, eu olho pra cá Isso, se você quiser falar com a Rita, ela tá bem em cima de você e eu tô na diagonal Tá Deixa eu ver Gente, 5 de maio de 2020, a gente tá quase 50 dias em quarentena O que que tu acha disso, Alexandre? Tá com saudade? Fala sério aqui, cara Eu não consigo mais fazer nada aqui que não seja pensar em voltar na aula E você aí, macho, Silvia? Não é o Pelissão que tá aqui embaixo Não, vai, você não Ah, você que tá embaixo? E aí, Pelissão? Como é que estão as coisas aí, macho? Olha só o direito, mas olha mesmo assim Tipo, como se tivesse alguém do teu lado Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Tá Então eu acho que tu fala alguma coisa, isso Como se tu estivesse olhando pra mim, entendeu? Tipo, e aí, Rita, não sei o que, não sei o que Alguma coisa assim Daí eu, né, Silvia? Daí a Silvia vai Coisa bem rápida, assim E a Silvia olha pro lado direito dela E aí, Pelissão? Ah, aqui é o meu? Isso, Silvia O Pelissão tem que virar pro outro lado Vira lá pro outro lado Isso, pra esse lado aí, Pelissão Rita, você tem que virar pro meu lado do Pelissão E a Silvia tem que virar pro meu lado que eu Eu acho que é meu Enfim, vamos ver se funcionou depois Se não tiver funcionado também Foi uma tentativa, né? Mas por que que tu acha que não? É difícil Eu acho que eu deu pro lugar certo Eu tenho uma hora que eu tive que dar uma olhadinha de novo Você me apilar Eu tive que dar uma roubadinha E olha que eu tenho vocês pra tela, né? Então eu tenho aqui uma roubadinha E agora já ferrou Pelissão, muito obrigada Foi muito divertido Muito, muito, muito Valeu Eu tô fazendo isso aqui Que eu não sei se vai conseguir Pra gerar o produto Mas o making of Tá garantido, né? E uma pergunta que ninguém fez Que os alunos costumam fazer Professor, já corrigiu a prova? Ninguém perguntou Que maravilha, gente A gente vê vocês É verdade É uma alegria ver vocês, gente Sério mesmo Pois é Olha, que saudade, hein? Nossa, eu nunca vi tanta gente do departamento junto É verdade Ai, olha só Marcos, você tá com o cabelo bem cortadinho Ah, é diferente o cabelo Olha só E andou Então no barbeiro, no cabeleireiro Não, é que o Marco foi cortar o cabelo em casa Daí deu errado Daí ficou assim Lando pra falar a verdade, pô Eu tô impressionada com o profissionalismo do Bogdan Ali o microfone de cantor Olha aí Temos mais artistas escondidos, gente É que sabe o que que é? Eu tô vendo lá o pessoal da eletrotécnica e se empolgou Ester, como está, Ester? Grande Alguém explica que é só da INF, não é da Marte Inclusive, não tem problema Não, não tem problema Nós queremos mais gente É da INF Pessoal É guter? Dá pra escutar? Não Não Marcelo, fala alguma coisa aí O robô não é a máscara, então Eu sou analfabeta nisso Como faz pra que a pessoa apareça grande? É, tem que crescer Hã? Tem que crescer É a primeira vez que eu ouço isso, gente Analfabeta total Nossa, olha onde o Alexandre está Eu resolvi mudar de lugar Tinha menos coronavírus por aqui Olha só Não, não sei coronavírus, velho Eu tava morta e agora já tá aqui Ixi, gente, eu fiz as hashtags só Tá ótimo, Mari Não tem problema Eu vou ganhar 10 Aí você fez até impresso, Mari Eu fiz a mão Ué, como é que inverte essa frase? Oi? Como é que inverte a frase? O meu tá invertido? Não Você enxerga invertido Você tá esperando o espelho Vocês conseguem ver, né? Sim Conseguimos O espelho não tá, né? Isso tá Gente, foi a primeira reunião Primeira reunião do departamento Que ninguém quer sair antes dela terminar Uhul! Uhul! Tchau! Tchau!